Pegamos os dois fios, né? Vamos fazer aqui o anel mágico e vamos começar. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um ponto, dois pontos, três pontos, quatro, cinco e seis. Fazendo os seis pontos, vamos pegar esta perninha aqui e vamos puxar. Puxou aqui, o último ponto, você vai conectar ele com o primeiro ponto. Conectou ele ao primeiro ponto.